Copa do Brasil Assis, de canhota Olha a canhotinha, meia altura No bate que bate, na defesa Olha o Carlos Alberto brigando, ele bate pra trás A bola passa Bola vem pro João Carlos, recebeu o Assis Bola rasteirinha, de novo pro Assis A bola acabou chegando no João Carlos Se esforçou e pegou, levantou na área Subiu a zaga pra cortar Tirou o Igor João Daqui a pouquinho tem Sergipe Bahia Na sequência da nossa programação Vai conduzindo Traz a bola pra dentro, boa jogada Arriscou e a bola subiu Foi embora pela linha de fundo Não perca nenhum lance dos estaduais 2017, só no Premier Você tem a maior cobertura do seu time Com jogos exclusivos Conseguiu chegar ali O Leilson, boa jogada do Leilson Lobo, devolveu pro Leilson Vem o Brusque Bola no vazio, pro Lobo Bateu pro Gonçalves, o goleiro Pegou o André Luiz em dois tempos Aí a repetição Começou com o Assis Belo passe, o Lobo bateu O goleirão ligado André Luiz esticou a mão esquerda E depois foi lá Será que tinha posição irregular do Lobo? Tinha não, hein? Posição legal Entregando pro Mineiro Boa jogada Sensacional O Carlos Alberto tocou no meio Bateu pro gol O Jonatas Gol O Dubrusque Numa jogadinha do Carlos Alberto pela direita O Carlos Alberto E o Jonatas Beluso jogou pra rede Abriu placar o time da casa O time de Santa Catarina Jonatas Beluso acredita, agradece Aí a bola do Carlos Alberto A bola do Carlos Alberto foi demais, hein? Jonatas bateu de chapa no meio do gol Um para o Brusque Zero remo de novo Lance pra você E ele assina A galera aí, ó Feliz a vida Jonatas Assina Assina que o gol é seu Edinho Não tinha como ser diferente No ganho A gente tá vendo que tá amadurecendo o gol A equipe do Brusque gostando mais da partida Acelerando e colocando mais velocidade E é só questão de tempo Escanteio pelo lado esquerdo O ataque do Remo Autorizado Correu pra bola Levantou Primeira trave Olha, é pro gol isso aí, hein? Essa bola do Filim De endereço, hein, Edinho? E essa bolinha É bolinha perigosa Basta alguém entrar ali Dar um toquezinho Vamos lá Olha o Jaime Bateu Tsunami na trave Explodiu na trave direita Do Rodolfo E apresenta o Remo Quarta de cabeça O Clayton Gerando contra-ataque, ó A bola Zé Antônio E o Tsunami Zé Antônio Bateu direto Golaço Golaço Do Remo Brincou Zé Antônio Botou a bola Na gaveta Sensacional O gol do Zé O Remo Empata o jogo Tudo igual De novo Em Brusque Mais uma vez Pra vocês Zé Antônio Perna direita Lá na coruja Goleirão pulou Não chegou Que golaço Do Zé Antônio A coruja acordou E foi embora Assina Zé Assina Que o gol é seu Tudo igual Que pintura Hein Edinho Não tenha dúvida Disso Agora você vê Que futebol É um fato novo Às vezes Que precisa Uma equipe Pra mudar Todo o panorama Do jogo Rodolfo O goleiro Rodolfo Vacilou Tocou a bola Desnecessária Pra escanteio Bola rasteira O toque Do Leilson Jogada do William Ô William Já entregando Pro Assis De novo Pro William Bola pro Carlos Alberto Pintou o gol Saiu o André Luiz Rapaz E a pancada Do Carlos Alberto Do André Luiz Ele deu um mortal Deu sorte Ali o André Luiz Também Mas o Carlos Alberto André Luiz Tá na sofrência O Carlos Alberto Já tá recuperado Olha de novo Olha o toque A hora que ele toca Olha como ele gira Pressão do Brusque Assis O Lobo passou Voltou No Assis Jogada boa Assis Salva André Luiz No rebote Carlos Alberto Bateu Ficou pedindo Toque de mão Árbitro Marca penalti É penalti Pro Brusque Quem pegou Foi o assistente O árbitro Viu Agora Será que o assistente Tem um posicionamento Melhor do que o juiz Porque o árbitro Não deu E o assistente Deu Jogadores do Remo Vão pra cima Reclamação Juizão arrumando a casa Pra autorizar Autoriza o árbitro Assis Concentrado Correu pra bola Ali Cheio de ginga Assis Perna esquerda Pegou André Luiz O Edir Acho que tá valendo Exatamente Falei muito tempo atrás Dois minutos atrás Grande defesa Do André Luiz Pegou Pênalti Agradecendo aos céus Agradecendo a Deus Fala pro Carlos Alberto Boa tabelinha Olha o Carlos Alberto Na linha de fundo Cruzamento Subiu Pra cortar Léo Rosa Olha o Zé Zé Antônio Tá confiante Um balaço Pegou Rodolfo Que isso Meu garoto Que foguete Do Zé A equipe do Gus Que não está conseguindo Vencer esse bloqueio Da equipe correndo William Driblinho curtinho Fala chegando Pro Eleomar Hum Que bolão Pro Jonathan Bateu cruzado Toque pro gol Do Lobo Gol Do Brusque Do Bruscão Ricardo Lobo Foi só empurrar Pra rede Porque a jogada Do Eleomar Foi sensacional E o Jonatas Cruzou Ricardo Lobo Joga pra ele Olha o passe do Eleomar Incrível Jonatas bateu Pra pequenar E o Lobo Empurrou pra rede Tá na frente O Brusque Tá na frente O Bruscão Ricardo Lobo Assina Assina Que o gol é seu Vibra a galera Do Brusque Se classificando Com esse resultado Edinho Isso aí Ricardo Lobo Mas é travante Que tá aparecendo Pouco Mas é travante É isso Tem que tá atento Bola passar ali Tem que colocar o pé Ainda o William Entregou pro Lobo Ele arruma Perna direita Vai bater pro gol Lobo Bateu Pegou André Luiz Tenta do bate Rebate Consegue o domínio Bate pro gol Lucas na trave No rebote Na trave De novo Não valia mais nada Agora eu quero entender Por que que não valeu De qualquer maneira Duas vezes Bola na trave E o William caiu Acho que dessa vez O William sentiu mesmo Vamos ver esse lance aí A bola do Lucas 28 O Remo em busca Do gol da classificação Autorizado Correu pra bola Filinho levantou Segunda trave Toque de cabeça Ela subiu O Ricardo Lobo Dominou Cortou pra dentro Boa jogada do Lobo Empurrou na direita Pro Jonathan Vai bater ou cruzar Preferiu levantar na área O toque do Lobo Sobrou pra trás Brigou Leilson Tirou Marquinhos Afasta a defesa Carlos Alberto Um balaço Pegou o goleiro Largou Voltou a defender O André Luiz A sequência da programação Ao vivo do Sport TV Velocidade do Leilson Vai embora o Brusque Dentro da área Bateu Leilson Sport TV Somos todos campeões Vamos ver Vai pra cobrança Tsunami E Zé Antônio Vamos ver o que vem por aí Autoriza o árbitro Zé Bateu Pra fora Explica aí Edinho Essa história aí Essa história aí Eu já disse tudo Isso aí era duas Vem o time do Brusque Tá aí o Boquita Arrancou Entregou Na direita Pro Ricardo Lobo Pintou mais um Ricardo Lobo Bateu Tapinha do André Luiz Salva a zaga Ricardo Lobo Foi fominha agora Foi fominha agora Talvez a melhor opção Seria o toque O time do Remo Praticamente com menos um Porque o Zé Antônio Não aguenta mais correr Arrumou Vem chute de longe Do Jaime Pegou Rodolfo Marquinhos Vai tentar o lançamento Vai tentar a bola longa Lançamento do Marquinhos Bola cumprida Nas costas A marcação Dentro da área Bateu E ela saiu O Edgar Desperdiça Acabou O Brusque Avança Na Copa do Brasil Pela primeira vez Em sua curta história Avança Passa de fase E vai pegar um gigante Do futebol mundial Brusque E Corinthians No dia 1º de março Pela Copa do Brasil Já na segunda fase Inscreva-se 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 Inscreva-se